Música Prezados e prezadas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu me chamo professor Cláudio Nascimento, professor da escola jornalista Trajano Chacon. Hoje eu trago para nós debatermos, discutirmos, analisarmos, estudarmos o movimento emancipacionista na América Portuguesa. Aí eu vou perguntar a vocês que estão nesse exato momento me assistindo. O que vem a ser movimentos emancipacionistas? Ah, professor Cláudio Nascimento, emancipação é libertar. Mas libertar de que? A grande pergunta. Porque durante todo o período colonial, até o Império, nós tivemos várias revoltas, né? A nível, né? Então, vocês vão ter aí os movimentos emancipacionistas. O que vem a ser? Então, as revoltas emancipacionistas foram movimentos a ocorrer no Brasil colonial. Caracterizado como? Pelo forte anseio de conquista. Ou seja, forte anseio de conquista a independência do Brasil com relação a Portugal. Então, vários grupos queriam, de forma mais rápida possível, né? Acabar as relações com Portugal. Relações essas que só traziam o quê? Desvantagem para os nativos, né? Então, esses movimentos possuíam, pessoal, quero que vocês reflitam. Quero que vocês saibam que esses movimentos possuíam o quê? Certa organização política e militar. Além de contar com um forte sentimento contrário à dominação colonial, quais foram as principais causas desse movimento? Causas principais dos movimentos emancipacionistas. Primeiro, cobrança elevada de impostos de Portugal sobre o Brasil. Pacto colonial. Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal. Veja o que é imposição. Além de ser impedido de desenvolver indústrias. Como é que nós vamos ter um crescimento econômico se nós não podemos produzir? privilégio que os portugueses tenham na colônia em relação aos brasileiros. Eram muitos privilégios. Leis injustas. Cadê a equidade da lei? Não havia? criadas pela coroa portuguesa que tinha ou tinham que ser seguidas pelos brasileiros. Leis injustas que os brasileiros tinham que seguir. Ou seja, que beneficiavam só os portugueses. Falta de autonomia política. Pois todas as ordens, quero que vocês saibam, vinham da onde? De Portugal. Oxê! Mas nós estamos no Brasil. Mas Eduardo vem da coroa. Porque tinha punições violentas contra os colonos, meus prezados. Os colonos recebiam punições. Então, punições violentas contra os colonos brasileiros que não seguiam as determinações de Portugal. Ai daquele que desobedecesse a exorda da coroa. Influência dos ideais do iluminismo, dos movimentos separatistas ocorridos em outros países, como a independência dos Estados Unidos em 1776, como a Revolução Francesa em 1789. 1889. Todos esses movimentos influenciaram essas revoltas emancipacionistas do Brasil. Aí vocês têm aí uma ilustração, uma figura que trata um pouco desses movimentos. Então, conforme vocês observaram as revoltações iniciais, os movimentos emancipacionistas na realidade surgiram devido à insatisfação da sociedade brasileira em relação às leis, em relação aos privilégios, ao tratamento dado aos nativos em relação aos portugueses. Mas, antes de nós citarmos algumas revoltas emancipacionistas, vamos falar de porto prezados e prezadas dos movimentos nativistas. Ah, movimento nativista, movimento nativista, movimento ocorrido pelos nativos. Então, nós temos a Revolta de Beckmann, que foi a Revolta de Beckmann. a Revolta de Beckmann foi um movimento nativista ocorrido, pessoal, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, em 1684, que mostra o conflito de quem? De interesse entre os colonos e a metrópole. Uma revolta que mostrou os problemas de mão de obra e abastecimento na região, do Maranhão. Não tinha nada a ver com separação de Portugal. Era um movimento que a objetividade era a briga em metrópole e com uns. Então, as ações da coroa, pessoal, da coroa portuguesa, que claramente favorecia Portugal e prejudicava os interesses dos brasileiros, foram, muitas vezes, um motivo de reações violentas dos colonos. Geralmente, eram reprimidas com violência, pois a coroa não abria mão da ordem e a obediência em sua principal pôr. Então, o objetivo principal disso aí era finalizar as atividades da companhia de comércio do Maranhão para acabar com o monopólio. Então, o objetivo foi esse. E como ocorreu? Na noite de 24 de fevereiro de 1684, então, os irmãos Manuel e Tomás Beckmann, não é isso? Manuel e Tomás Beckmann, dois proprietários, não é isso? Rural e Rádio. Com o apoio dos subvenciantes, invadiram e saquearam o deporte da companhia. de comércio de Maranhão. Os revoltosos também expulsaram de Jesus e disse da região e tiraram do poder o governador. Vejam só o que os irmãos Beckmann fizeram. Quem foram os irmãos Beckmann? Manuel e Tomás Beckmann. Reação da coroa. Imagina a reação da coroa, pessoal. Como foi a reação da coroa? Imaginem a coroa portuguesa e pillou o Maranhão que um novo governador para acabar com a revolta e colocar a outra região. Revolta foram presos, julgados e os irmãos Beckmann e Jorge e Sampaio foram condenados à forca. Foram condenados à forca. Como na revolta de cunho nativista, guerra das igualas, quem era emboado a floresteiros aí brinca de bandeirante, hein? De um lado os paulistas, do outro lado os portugueses. Olha, brincadeira, hein? Conflito armado, eita, pum, por ouro, brinca, brinca, queres ou não queres? Conflito por ouro, e agora? Conflito armado ocorre na região da ONU, das Minas Gerais. entre os anos de 1717, 1709, envolvendo o Manderand Pogst e os emboabas, portugueses e migrantes de outras regiões, que era considerado o quê? Forasteiros, né? O confronto tinha como causa principal a disputa pessoal pela exploração das minas de ouro recém-descoberta. Olha, quem é que iria abrir mão de uma mina de ouro? Vamos disputar agora na bala, né? Recém-descobertas na região das Minas Gerais. Então, os paulistas queriam a exclusividade da exploração da região, pois afirmavam que tinham descoberto as minas. Então, a liderança de voabas era liderada por Manuel Mendes, de Iranda. Os paulistas eram comandados pelo Bandeirante Borba Gato. Principais consequências. Os paulistas foram derrotados. Quem acorou a portuguesa, criou a capitania de São Paulo. A cobrança do quinto foi aglapitada. Era um problema futuro, hein? Isso aí já generou um problema futuro. A cobrança do quinto foi duro. A coroa portuguesa, após acabar com o conflito, e passa a ficar a região, é isso. O que que ela fez? Assumiu a exploração de ouro da região das Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas foram expulsos da região das Minas Gerais, foram procurar o quê? Em busca, foram procurar em busca de ouro na região de Goiás e Mato Grosso. encontrar nessas áreas novas minas para explorar. Aí surge uma guerra muito interessante, a guerra dos mascates, uma guerra de estar aqui no nosso nariz. Professor, qual o descimento? Por que no nosso nariz? porque ela vai envolver o quê? Ela vai envolver simplesmente as duas cidades, Olinda e Recife. Então, de um lado, Recife, do outro lado, Olinda. Então, a guerra dos mascates foi um movimento nativista que ocorreu na capitania de Pernambuco. Durante o período colonial, qual o movimento, pessoal, aconteceu por conta da invalidade entre as duas cidades, invalidade locais, e não visava o rompimento com a metrópole, isto é, não era emancipacionista. Era uma briga com a cidade. O conflito se deu entre os senhores de Engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, em disputa pelo quê? Pelo poder local. A guerra recebeu esse nome devido à participação dos comerciantes portugueses. Consequências desse conflito. Sabemos que não é um conflito emancipacionista e sinativista. É isso. ao fim da guerra, o novo governador terminou que os principais líderes do movimento fossem presos. Além disso, em 1612, Recife recebeu o título de cidade e capital de Pernambuco, o que evidencia o favorecimento dos comerciantes portugueses pela coroa portuguesa. como consequência disso, a rivalidade entre os senhores de engenhos e os comerciantes portugueses se identificou ainda mais. Após dois anos, do fim da guerra dos Mascate, em 1714, o rei que governava na época, Dom João V, concedeu amnistia às pessoas que participaram do conflito, desde que não houvesse mais conflito ou confrontos. Ademais, a fim de evitar novas revoltas, o governador Félix, Félix José, estabeleceu que a administração de Pernambuco seria alternada semestralmente entre Olinda e Recife. Principais revoltas emancipacionistas. Agora sim, agora nós vamos ter revoltas de cunhos que tinham como finalidade o quê? A separação do Brasil de Portugal. Mas não tem eles, não. Eram mais revoltas de nativos que brigavam por insatisfação, brigavam por poder. Temos conjuração mineira, ou também chamada de Inconfidência mineira. Inconfidência mineira ou conjuração mineira é como ficou conhecida a revolta de caráter separatista que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. Então, essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Então, como vocês observam, era uma revolta da elite. Primeiro porque a massa, não é isso? Os soldados, os escravos, o povo, não tinha ouro, isso é coisa de elite. Então, era uma revolta diferente da conjuração baiana, é uma revolta da elite, não é uma revolta do povo. Então, nós vamos ter na Inconfidência mineira principais líderes. Então, quero que vocês anotem em casa isso aí, anotem, quero que vocês anotem principais integrantes da conjuração mineira e confidentes. Tiradentes, que era Joaquim José da Silva Xavier, Alferes, minerador e tropeiro, Cláudio Manuel da Costa, que era um poeta, Inácio José de Alvarenga, Peixoto, advogado, Tomás Antônio Gonzaga, que era um poeta, Francisco de Paula Freire de Andrade, coronel, Carlos Correia, que era padre, Oliveira Rolim, padre, e Francisco de Oliveira Lopes, outro coronel. O que defendia os inconfidentes? Então, essa elite defendia o quê? As reivindicações feitas pelos inconfidentes eram variáveis, mas, em geral, pode ser resumida nos seguintes pontos. Proclamação de uma república aos bórdos Estados Unidos. realização de eleições anuais, incentiva a instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica de minas gerais, formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos das minas gerais. Principais causas. Exploração política e econômica exercida por Portugal. derrama, aí eu pergunto, derrama. Caso uma região não conseguisse pagar 1.500 quilos de ouro para Portugal, os soldados entravam nas casas das pessoas para pegar bens até completar o valor da infância. Isso é um absurdo, né? Era um absurdo. Proibição da instalação de manufaturas no Brasil, então, outro absurdo. Então, isso aí gerou uma revolta. mas o que? Na elite. Na elite que era prejudicada. Então, questão da escravidão. Não havia consenso com relação à libertação dos escravos. Alguns inconfidentes, entre eles tiradentes, eram favoráveis à abolição da escravatura. Tudo bem. Enquanto outros eram contrários e queriam a independência sem transformações sociais de grande impacto. Brincadeira, né? O fim da conjuração. Como acabou a inconfidência mineira? Uma grande pergunta, né? Então, como acabou a inconfidência mineira, conjuração mineira? Então, anotem isso aí, que vai cair na prova de vocês. Anotem. O movimento foi delatado. Por quê? Por Joaquim Silvério dos Reis ao governador da província, em troca do perdão e suas dívidas com o governo. Os inconfidentes foram presos, condenados, enquanto tiradentes foi enforcado e teve seu corpo esquartejado com os outros foram exilados na África. É isso. Então, só o tiradente foi enforcado. Os demais foram exilados, né? Então, agora nós trazemos outra revolta emancipacionista, a conjuração baiana. Essa, sim, é uma revolta que teve a participação social. Então, eu destaco essa conjuração baiana. Esta, sim, teve uma participação social. também conhecida como revolta dos alfaiates. É isso. A conjuração baiana foi uma revolta social, de caráter popular, é isso, que ocorreu na Bahia em 1798. Recebeu uma importante influência dos ideais luministas da Revolução Francesa, além de ser emancipacionista, defendeu importantes mudanças sociais e políticas da sociedade. O movimento contou com a participação de pessoas pobres, letrados, padres, pequenos comerciantes, alguns estudados, escravos e ex-escravos. como vocês podem observar, era um movimento diversificado que contava com todos os setores da sociedade. Causas principais. Primeiro, satisfação popular, isso era recorrente. Com elevado preço cobrado pelos produtos essenciais, entre eles alimentos, além de muitas pessoas reclamavam da carência de determinados alimentos. Além de caro, faltava. Para forte satisfação do domínio de Portugal sobre o Brasil, o ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. Então, qual era o objetivo principal desse movimento? Defender a emancipação política do Brasil, o fim do pacto colonial para Portugal, chega da exploração do Portugal, defender a implantação da República, queriam liberdade comercial no mercado interno e também no comércio exterior. Desejavam liberdade e igualdade entre as pessoas, portanto, eram amplamente favoráveis à abolição dos privilégios sociais e da escravidão. Reivindicavam aumento de salário para o soldado, diferente da conjuração mineira. Então, os líderes da revolta, os líderes da revolta, os principais líderes foram o médico, o filósofo baiano, Cipriano Barata. Outra importante liderança que atuou muito na divulgação dos ideais do movimento foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens. Também podemos citar, também tiveram grande participação do movimento, os alfaiatos, Manuel, Faustin, Santos Lira e João de Deus do Nascimento. É importante, pessoal, que vocês gravem esses nomes aí, não é isso que vai cair na prova de vocês, que grande relevância é isso aí. Então, por gentileza, você que está me assistindo, decora esses nomes, ok? Agora, nós vamos para a Revolução Pernambucana de 1817. Eita! Chegamos a Pernambuco. Não poderíamos deixar de lado Pernambuco. O que foi a revolta de 1817? Ah, foi um movimento social, professor, revolta de caráter emancipacionista ocorrido em Pernambuco. No ano de 1817, assim como nas outras, nos outros estados, é isso, Pernambuco também, é, a sociedade de Pernambuco está insatisfeita com a política portuguesa. Então, é considerado um dos mais importantes argumentos de caráter revolucionário do período colonial brasileiro. Então, vocês têm aí, principais causas da Revolução Pernambucana. Insatisfação Popular. Com a chegada do funcionamento da Corte Portuguesa no Brasil, desde o ano de 1818, o questionamento maior era com a relação à grande quantidade de portugueses em cargos públicos. Então, a comitiva chegou, então aumentou a quantidade de portugueses em cargos públicos. Insatisfação com os impostos e tributos criados no Brasil por Dom João VI, que, a partir da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, então, vocês vão ter influência dentro dessa grande revolta aqui em Pernambuco, mas também vão sofrer influência dos ideais iluministas. Principalmente aqueles que criticavam duramente as estruturas políticas da monarquia absolutista. os ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ecoavam em solo pernambucano, principalmente entre a maçonaria, então, significativa a crise econômica que abateu a região, atingindo o pessoal, as camadas mais cobres da população pernambucana. A crise era provocada principalmente pela queda da exportação de açúcar, principal produto, além de fome e miséria, que foram identificadas com a seca que atingiu a região em Lúcia 16. Então, o movimento tinha um objetivo. Qual era o objetivo do movimento? Então, vocês vão perguntar, professor Cláudio Nascimento, qual é o objetivo do movimento da Revolução de 1817? A conquista da independência do Brasil em relação a Portugal. Queria implantar um regime republicano no Brasil e elaborar uma Constituição. Então, essa Revolução tem início quando? Teve início, de fato, em 6 de março de 1817, quando o brigadeiro português Manuel e Joaquim Barbosa de Castro foi assassinado ao realizar a ordem do governador local de prender suportos envolvidos. Olha, o cara foi assassinado por ir fazer cumprir a ordem do governador em prender suportos envolvidos em uma conspiração. Esse assassinato foi cometido pelo capitão José Barro Lima, que reagiu à voz de prisão realizado pelo brigadeiro. Então, isso aí vocês só vão ver na hora do professor Claudio, Então, gravem isso aí, pessoal, gravem. Então, em seguida, o que vai acontecer? A rebelião espalhou, espalhou-se por toda a cidade de Recife, que forçou o governador local a brigar-se a outra, no Forte do Brum. logo depois, o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, eita, que nome complicado arretado, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, fugiu para a capital do Rio de Janeiro. Os rebeldes implantaram um governo provisório que decretava o quê? Diversas mudanças em Pernambuco. Mas a revolução contou com os seguintes nomes, com lideranças, Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugar, Padre João Ribeiro, entre outros. Então, na realidade, principais medidas desse governo provisório. Proclamação da República, olha, na capitania de Pernambuco. Proclamaram a República na capitania de Pernambuco. Estabelecida a liberdade de imprensa, a liberdade de credo. Olha, os impostos criados por Dom João foram abolidos. Que maravilha! Instituição do princípio dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aumento do soldo dos soldados e manutenção e manutenção dos escravos. Então, diante desse quadro aí, das mudanças praticadas pelos revoltórios, a coroa portuguesa teve rapidamente que reprimir. Então, Dom João VI, preocupado que isso ampliasse por outras províncias, ele mandou um efetivo para combater os infiéis. Então, essas tropas cercaram o Recife e os embates duraram setenta e cinco dias. Os revoltosos, os derrotados, foram presos e condenados à morte. Então, por ordem de Dom João, os líderes do movimento tiveram punições exemplares. ao todo, foram nove pessoas foram enforcadas e outras quatro foram arcabonizadas, o que corresponde ao fuzilamento. Entre eles, o padre João Ribeiro enforcou-se pouco antes de ser capturado, cruz-cabugar, recebendo as notícias do fracasso, o movimento não retornou ao Brasil e permaneceu nos Estados Unidos. Então, o movimento enfraqueceu por causa de divergências internas e lideranças que permitiam que as tropas reais retornassem ao controle sobre a Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, em Pernambuco, a revolta resistiu até dia 20 de maio de 1917, quando os líderes renderam-se ao general Luís do Rio Barreto após a cidade de Recife ser invadido. Então, prezados e prezadas, aqui eu me despeço de vocês, agradecendo novamente a oportunidade de nós estarmos aqui trocando conhecimento. Espero que esse conhecimento seja de grande relevância para vocês. Muitíssimo obrigado. É isso. Um grande abraço do professor Cláudio Nascimento. O que é isso? O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.